Boa tarde, eu me chamo Elisa Rupental, sou empresária do ramo de comércio de calçados há mais de 20 anos na região de Santa Felicidade e Mercês. Possuo três lojas físicas e durante essa pandemia, toda essa restrição do comércio, eu tenho trabalhado internamente, sozinha, em uma das minhas lojas, para atender telefone, responder o WhatsApp, fazer os registros nas minhas redes sociais, pagar minhas contas, aquelas que eu estou conseguindo pagar. Porém, hoje, aconteceu algo inusitado. Mesmo com a porta fechada, bateram na porta e quem estava batendo eram dois fiscais da Prefeitura e três guardas municipais. Abri a porta, atendi, escutei e fui informada do seguinte, que os comunicados que eu tinha do lado de fora da minha porta, com telefone para contato, deveriam ser retirados, pois eu não poderia trabalhar nem com delivery, nem com entregas e nem com atendimento via redes sociais. Ok, informação recebida. Mas por quê? Eu não posso atender minhas redes sociais e enviar os produtos pelo correio? Pode. Você tem alvará para isso? Apresente o alvará, por favor. Opa, o meu alvará é do ano de 2000. Faz 20 anos que eu tenho essa loja. No ano de 2000 não haviam vendas online. Pois é, infelizmente você não está permitida a fazer esse tipo de venda, sem ter o alvará da Prefeitura. Ok. Posso manter a vitrine da minha loja aberta durante o dia? Não, não pode. Porque assim você está instigando as pessoas a comprarem. As vitrines precisam ficar fechadas. E além de tudo isso, me informaram que eu teria o tempo deles irem até o final da rua e voltarem. Se tivesse alguma fresta nas portas da minha loja, ou qualquer cartaz informando, telefone ou contato, eu seria multada. Eu pergunto agora às nossas autoridades. Aqueles que receberam nosso voto. Aquele que nós colocamos esperança. Excelentíssimo senhor governador Ratinho Júnior. Excelentíssimo senhor Rafael Greca. Excelentíssimos vereadores de todos os bairros nobres, maravilhosos, populosos aqui de Curitiba. Qual de vocês vai nos defender nesse momento? Eu falo por mim e por muitos empresários indignados. No começo dessa pandemia, eu tinha 12 colaboradores. Hoje eu só tenho seis. E provavelmente amanhã não terei nenhum. Que tipo de democracia nós estamos vivendo? Ou será que já estamos numa ditadura? E esqueceram de me avisar. Porque o que aconteceu hoje de manhã, na minha loja, por volta de 11 horas, foi digno de uma ditadura. Não é esse Brasil que eu quero empreender. Não é essa Curitiba que nós precisamos. Aqui vai meu desabafo. Indignada. De uma empresária que não suporta mais. Peço a gentileza de todos que virem esse vídeo. Repassarem para as autoridades. Fazer isso chegar às pessoas que podem nos ajudar. E esperamos que Deus nos proteja em toda essa situação.